Eu quero que ele esteja bonito Dá-lhe um espelho para ele limpar Fiche Pronto Não quero que te falte nada da Dompa Eu acho que a JPSL vai ganhar Temos aqui um match que já aconteceu algumas vezes É verdade Não me lembro quantas vezes foi favorável para a Dompa ou para o JPSL Não me recordo Ui Quero acessar mesmo ponto na neve Vamos lá Este Loh Tem tanto ano desde o Tekken 4 Em torneios Contra a Leo, vamos lá Estão a testar Como é que funciona o estilo de cada mundo Muita defesa Outro Muito pra poucos OA O que aconteceu aqui Ok Creso de Lanterna Ai 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 zodão a joga com calma e Da Bloc no Villo Eu até vejo se ela arriscou, mas se precisava de dar dano e estava a rage, tentou, vê se passava. Não é um move fácil de bloquear por acaso. Nada. Aquele sweep. Running 3. Plus ali da del. Ui. Está tapando na bechecha. Dev. Ui ui. Arrisca, arrisca. Liguei e arrisca. Não. Torpedos. And company. Ai ai as costas. Onix. Parecia um filme de artes marciais. Ok, entrar ai. Começo o jogo da mesma forma. Down for 2. Para dar um terceiro vídeo ao Dumpa. Ae. Só a Dumpa com duas voltas de avanço. Ui. Debe ai. Passar para baixo. Será que... Ai um launch. Ai um rage. Ai um rage. Homem move. Rage. Ai ela insistiu outra vez no tropedo. Outra vez com a sweep. 3-0 para o Dumpa. Em rounds. Foi... Foi muito tiro para o Dumpa. Vai um golinho d'água. Que daqui é? Pé na cova. Pé na cova. Pé na cova. Um dia será um sponsor. Eiii. Ganda badalhoca a limpar a boca. Ai caras. A t-shirt. Palavarém. Ibéis! Oh. 지고 surda! Tirem foto pra pão no Tinder. Carascharam. 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 Já teve-se-a não dormiu. Acende zagaschara. O eterno bullying! Agora já até fez-se ela manter. Da Leo. É, o Leo tinha as calças rotas, viste? Tinha, não vi. E um buraco, ele fez assim, um buraco ali na zona genital. Ah, caralho. Outro pouquinho, outra vez. Já tentaram ali o counter hit. Chapadinha. Bom break. A meter respeito no espaço. Estás a reparar o Dodompa a colocar ali respeito. Para ele ver que ele tem o Magic 4. Broken. Plus frames. Continua. Bem, que se pouco, que pressão brutal por parte do Dodompa. Muito bem. Aí vai o Dodompa com uma volta de avanço. Aquele não para, ainda por cima, sempre que ele tenta vir, ele mostra que tem o Magic 4. Calma aí, tens respeitado. Deve ser aqui o combo. Quase na parede. Tem que correr. Ai ai ai, que este cara já teve um key charge. Oh meu Deus. Mas o JTFL mesmo fora da lei. O key charge. É, Star Wars aqui. Estão loses. Tumba punish 13. Vai subir ao primeiro andar. Flip. Ai, espérito está claro. Flip com slide instantânea. Aí a Java a respeitar. Calduce. Agora o JTFL manda um launch. Hum, está a entrar tudo pá. Que horas está super negro agora. Está a cenário super negro. Super negro. Agora o JTFL. E aí, lá está a caderneta. Olha lá 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 lá. Paz. Ai. Um break. Um break mesmo. Calma, isto pode ser... Caraca, parkour meu. Isto pode ser muito bom para o JTFL se ele ganha este round. Pode ser o quanto precisa para tentar recuperar o ânimo. O crush. Já está na parede. Ah. Ah. E as costas. Not good, not good. Tem o punish afinado. Boa combinação de losos. Já está. Magic for a tocar que a respeito. Ah. Ele tentou mix-up. Arriscou bastante. O JTFL aproveitou. O kill dava para fazer o My Gun. Ai. Que grande prensa hidráulica, chaval. Não, não. Está a ficar... Está a ficar arranhoso. Magic for a tocar. Magic for a tocar. Magic for a tocar. Magic for a tocar. O meu Deus. Olha, olha, olha. Ah. Eu não sei se ele enganou-se ou se foi um bait. Não sei. Ah, o Duck no segundo. Que risco. Bem, estás muito bem jogado. Sim. Que risco. Passou-me para outro lado. Cross-up, set-up, encostadela. Médio, médio. Ai, ai, o Dev. Ai, o Rei de Jarte. Não dá. Parede, salva. Não. Ui, ui. Ele não teve paciência. Bens, pode ser. Super importante. Aliás, é super importante. Mas... Como o cenário estava negro 2-0. É. Eu adoro ver comebacks. Das cenas mais saborosas. Parece tipo... Já está visto? Ele estava no caixão. Tipo Vampiro. Acordou? É. Ele nasceu. Ele nasceu. Ele nasceu com 3 voltas de avanço. Foi à boxe. Mas até foi assim. Ele foi sempre acelerado. Yeah. Ah, está tudo empatado agora. Losers semi-finals. Sem paredes. Acho que foi o Dodopa que escolheu. Eu creio que ele escolheu. Bem, isto também é melhor de 3. Certo? Não sei. Penso que não. Melhor de 3. Não sei se podem confirmar. Melhor de 3. Melhor de 3 é melhor de 3. É. Tem que ganhar nenhum. E a deb outra vez a funcionar. Calduce. Com o mix-up. Está a entrar tudo agora. Bem, isto é um momento decisivo. Até ver se ele está num momento muito bom. Um momento um tom do lado dele. Ai ai o crush. Ele não está a deixar vir o mix-up. Está a ver? Eu acho que ele mudou um bocadinho a tática do mix-up. Está a fazer menos de nós. E o Dodopa ainda se está a agachar para... Eu acho que ele não está a deixar o Dodopa fazer mix-up. Portanto que ele está a insistir bastante nos médios. É entrar com os médios. Ai ai ai. Bom punish. Está a ficar super negro para o Dodopa. Está super negro. Ai, isto está muito mal. Agora... Agora cenário super negro para o Dodopa. Ao contrário. A situação completamente... De volta do verso. E nem sequer há paredes. Completamente ao contrário. O cenário mudou. Ui. Não vou avali para o Anish. Ui. Estou a peri. E vai então não para a frente. Metade de vida. Ah. Ele está a cair bem nestas cenas. Deve estar a funcionar. Deve entrar com um pouco. Ah. O Fly Crash. Ui. Home Break. Um slide. Rage. Vai sair no fundo. Sobre do Rage. E acabou. Ok. Creio que acabou. JTFSL. A fechar. A fechar. Exatamente. 2-1 para JTFSL. Dodopa. Iluminado. Bem. Bem merecido por parte do JTFSL. Veio de trás. Parecia as Tertanugas Ninja. Estava lá no esgoto. Vem cá para fora. Arrumou. Com caracces.